Meus amigos, se vocês estavam tristes, já podem ficar felizes, porque hoje é dia do melhor quadro desse YouTube. E cara, hoje eu tenho um tanto jogo top pra apresentar pra vocês. E se você estava triste, você vai sair daqui feliz, com certeza. Fala galera, aqui é o nosso nome, e sim cara, é meu, hoje é dia daquele quadro que eu sei que vocês amam de paixão, e é véi, hoje é dia de Giro Mobile. Se você caiu nesse canal assim, ó, Pou de paraquedas e ainda não sabe o que é Giro Mobile, o Giro Mobile é o nosso quadro, onde eu trago pra vocês novidades e também download de novos jogos que chegaram tanto pra Android e também pra iOS. E galera, hoje a gente vai falar de um incrível jogo de consoles que está recebendo a sua versão mobile, novo jogo do Naruto e muito mais. Então meu, como de costume, já dê seu like no começo do vídeo, se você não é inscrito, o que você está esperando, véi? Se inscreve aí, vamos chegar a 2 milhões de inscritos. E agora que eu já sei que você já deixou seu like, seu favorito, já se inscreveu, vamos pra aula de oração e vamos lá conhecer esses novos games. Então já vamos começar nosso vídeo de maneira top, como sempre, e vamos falar de um novo jogo de mundo aberto que eu sinceramente não conhecia, já tem milhares de downloads e, cara, lembra demais a pegada de GTA. É, cara, se você queria conhecer um novo jogo de mundo aberto, cara, com a pegada de GTA, com certeza você vai gostar demais do Gangs Fighter, cara. Esse é um jogo que chegou recentemente para o Android, cara, eu sinceramente não tinha visto esse jogo ainda e, véi, ele já está com mais de 100 mil downloads. E, galera, é um jogo de mundo aberto, onde você tem um personagem aí e você vai enfrentando várias gangues, cara. O interessante é que tem vários carros pra você poder pegar e várias armas também, cara. Você vai andando pelo mapa aí, você vai achando os carros e também as armas. Algumas vocês vão desbloqueando de acordo com o que vocês vão jogando aí, mas o melhor de tudo é que o jogo é muito leve e também é offline, cara. Esse jogo, se você não conhece, é a mesma empresa que fez o Spider Fighter, que é um jogo do Spider-Man que é muito bom de mundo aberto e esse jogo também está muito bom. E, véi, tem como pegar até carro da polícia nesse jogo. Se você queria um novo jogo aí levinho que vai rodar no seu celular e gratuito, cara, é esse game aí. E continuando o nosso vídeo, agora a gente vai falar de Warzone. Opa, calma, não vai esquentar seu celular não, véi. É, cara, se você queria novidades boas sobre o Warzone Mobile, Finalmente eu tenho boas novidades pra vocês, cara. Depois de muito tempo aí, receber várias atualizações, cara, o Warzone Mobile, por incrível que pareça, está muito bom, cara. O jogo melhorou drasticamente, principalmente na sua parte gráfica. O que era apenas no iOS antigamente, cara, agora também está liberado no Android. Sim, a escolha gráfica pico, cara, agora também está liberada no Android. E isso deixa o jogo bem mais bonito. Mas não é só isso não, cara. O jogo está bem mais optimizado, a gameplay está muito boa e, por incrível que pareça, não está esquentando tanto como fazia antigamente. Claro que o Warzone Mobile é um jogo que vai puxar um pouco do seu celular aí, cara, a sua bateria e também a sua autonomia. Então, sim, cara, é um jogo que esquenta um pouco, sim, mas melhorou demais. Se você não tinha jogado o jogo há muito tempo porque antigamente esquentava o seu celular, é bom você baixar agora e testar, cara, que pode ser que o jogo agora rode bem no seu celular e sem travar e sem esquentar, filhão. A Netflix é uma empresa que, para mim, eu amo de paixão agora, principalmente por causa dos jogos que ela está trazendo para o celular. E dessa vez não é diferente, ela trouxe um jogo da série dela que está muito bom. É, cara, a Netflix eu acho que é a empresa mais top, que a gente tem que agradecer demais pelos jogos que estão trazendo aí. E dessa vez, cara, ela acabou de trazer um jogo da sua própria série que ela tem, que é o Príncipe Dragão. Sim, esse é um jogo baseado na série da Netflix e, cara, está muito bom, velho. É um jogo que está uma pegada até parecida mesmo com o Diablo, mas você vai jogar com os personagens da série aí, cara. Vai ter vários inimigos para você poder enfrentar aí. No estilo de MMO, eu não sei o certo estilo, cara, mas é muito bom o jogo, cara. Eu joguei, sinceramente, gostei, avancei bem no game. E o melhor de tudo, cara, é um jogo que tem até praticamente uma história para você poder seguir aí. E vocês já sabem, né, cara, jogo da Netflix você não precisa de pagar por ele, cara. É só você ter o aplicativo da Netflix aí, você ter a sua conta, que você vai jogar gratuitamente esses jogos. E esse jogo está bom demais. E agora vamos falar de jogos de anime. Vamos falar de um anime que, com certeza, é um dos mais famosos que existe. A gente acabou de receber uma nova versão de um jogo que eu sei que vocês gostam, que vocês vão gostar também. É, cara, não tem como negar que Naruto é bom demais. E a gente acabou de receber um jogo que não é tão novo assim, cara, mas recebeu uma nova versão e agora está bem melhor ainda, que é o Konoha Crisis, cara. Se você não conhece esse jogo, é um incrível jogo de Naruto aí, que você pode pegar vários personagens do Naruto e até avançando como se fosse o modo história, velho. Tem como vocês jogarem até a luta do Sasuke contra o Naruto, que é uma luta muito boa, e também jogar o começo aí que você vai enfrentando vários inimigos. Esse jogo tem uma pegada até parecida com o famoso Naruto Mobile chinês, que não chegou, infelizmente, aqui no Brasil. Só que esse cara está em inglês, cara. Esse dá para vocês jogarem e passarem várias fases. Eu vou deixar para vocês, o download, infelizmente, não chegou na Play Store ainda, mas vocês podem baixar o APK, criar uma conta rapidinha aí, cara, e jogar esse incrível jogo de Naruto aí no seu celular. Tem um estilo de jogo que tem saindo muitos jogos aí, cara, que é no estilo de masmorra, no estilo Dark in the Deck. Só que enquanto Dark in the Deck não sai, cara, a gente acabou de receber um jogo muito parecido e está muito bom. É, cara, jogos de masmorras vem ficando de uma forma bem famosa recentemente, e o que talvez você não saiba é que a gente acabou de receber um novo jogo bem parecido com Dark in the Deck, que vai chegar em breve, cara. A Crafton está fazendo aí o Dark in the Deck, só que se eles derem mole, cara, eles vão ficar para trás, porque esse jogo que acabou de sair o seu acesso antecipado, que se chama Gold in the Glory, cara, é um jogo muito parecido com Dark in the Deck e está muito bom. E o melhor de tudo, cara, o jogo já está em português e tem como vocês baixarem na Play Store. E a pegada é a seguinte, cara, você entra aí em uma asmorra, você tem que coletar itens e tentar fugir pelo portal. Só que enquanto isso, você vai encontrar vários inimigos e até pessoas também online tentando te matar. Vence quem conseguir fugir e com esses itens que vocês pegam, vocês podem conseguir melhorar os seus equipamentos. É um estilo de jogo bem interessante. Se você queria jogar o Dark in the Deck, cara, e não conseguiu jogar a beta, então você pode jogar esse jogo e baixar diretamente na Play Store, filhão. Agora, se você queria um jogo de console para você jogar no seu celular, cara, a gente acabou de receber um novo lançamento. É, cara, se tem um jogo de consoles que foi lançado recentemente, talvez não agrade todo mundo porque não me agrada tanto assim, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês, é o Monolite, cara. Esse é um incrível jogo que tem para PC e consoles que acabou de receber a sua versão mobile, cara. Esse é um jogo que praticamente se passa no espaço, você está com uma personagem feminina aí e vai ter que ir passando várias fases, cara. O gráfico do jogo é bem bonito, tem vários mapas diferentes para você poder ir, só que eu não gostei muito da jogabilidade, cara. É um jogo que você tem uma câmera fixa aí e você vai explorando o mapa enquanto você vai encontrando vários itens e resolvendo até alguns puzzles para você poder abrir as portas. Não é muito o meu estilo de jogo, mas há quem goste, cara, e não tem como negar que o jogo é bem famoso. Ele chegou para o Android custando 46 reais aí, é um preço até bom por se tratar de um jogo de consoles, mas vai depender muito se você gosta de jogo nessa pegada. Mas uma coisa que não tem como negar é que o jogo é muito bonito e receber jogos de consoles do celular, cara, é bom demais. E agora, se você ficou até o final, você é um inscrito mito, cara. Aquele que deixa like e não deixou ainda, deixa o like aí, se inscreve se você também não é inscrito e vamos falar de um incrível jogo de consoles que vai receber a sua versão mobile também. É uma coisa que não tem como negar, cara, que Final Fantasy é uma franquia muito boa. A gente tem vários jogos de consoles, tem vários jogos que receberam aí a sua versão mobile, mas o que talvez você não saiba é que em breve já foi confirmado que a gente vai receber o novo Final Fantasy 14 Mobile. Sim, cara, o jogo está sendo feito aí em parceria entre a Square Enix e também a Tencent, cara, que é uma empresa de jogos mobiles que vocês conhecem. A Lightspeed aí é um estúdio da Tencent e em breve a gente vai receber esse jogo. Calma aí, se você não pesquisou muito sobre esse jogo, ele é um jogo bem diferente do que talvez você esteja acostumado em Final Fantasy. Ele é um MMORPG online. Sim, tem como vocês criarem o seu personagem e tal, e você ir enfrentando vários inimigos e também ir avançando e melhorando os seus personagens. É bem diferente mesmo da pegada de Final Fantasy, não é pro turno, não é de mundo aberto igual o 15, mas é uma pegada diferente que tem várias pessoas que jogam nos consoles e agora você vai poder jogar também esse game possivelmente gratuitamente agora também no seu celular. Mas então, meu, e aí, cara? Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Então não saia sem deixar o seu like, se inscrever aí e é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui!